Salve galera, pra quem não me conhece eu sou o Zé, que hoje trazeram mais um vídeo aqui pro canal Um vídeo com um convidado especial, se apresenta aí mano o Xande Salve galera, pra quem não sabe, eu sou o Xande Bom galera, ele está aqui no vídeo de hoje porque a gente vai estar falando aqui sobre algumas informações do Hypixel O Xande conseguiu algumas notícias pra vocês aqui, tem alguns conhecimentos pra passar pra nós E por isso que eu trouxe no vídeo de hoje aqui pra vocês E sim, é bem provável que o Hypixel vai abrir pra pirata nos próximos dias e você vai entender tudo nesse vídeo E outra coisa também, já comenta aqui embaixo quantos players você acha que o Hypixel vai pegar quando a migração acabar galera Quando as contas alt e semifor acesso não forem migradas Porque um dos motivos principais pro Hypixel abrir pra pirata vai ser a migração E já deixa também do lado aí quantos players vai pegar o Hypixel quando o Hypixel abrir pra pirata, beleza? Chutem aqui embaixo porque todas as pessoas que chutarem, o primeiro que acertar vai estar ganhando uma K de Minecraft, beleza? É uma forma de estar retribuindo vocês que não tem conta de Minecraft original aí ainda Pra você tá conseguindo utilizar a skin, que vai ser um dos motivos principais pra você ter uma conta de Minecraft original agora Já que o Hypixel vai tá abrindo somente aí pra Minecraft original e pirata Então tipo, não vai ter necessidade de você ter uma conta original, beleza? Enfim, bora lá pro vídeo Bom galera, antes eu tenho alguma coisa pra explicar pra vocês aqui, senão vocês vão ficar perdidos, né? E eu vou tá explicando e depois o Xande vai tá complementando aqui a informação que ele veio trazer pro vídeo Primeiramente galera, o que tá acontecendo é relacionado à migração Pra quem não sabe, a migração prometeu tá removendo o sistema de login da Mojang e do launcher Assim, após o dia 10 de março, né? E já estamos mais depois de 10 dias e ainda não foi removido o sistema de login da Mojang e do próprio launcher do Minecraft Isso significa que provavelmente o sistema de login da Mojang vai continuar Por conta que os players não migraram a conta, mesmo eles metendo o louco da migração e etc Mas isso tá influenciando no Hypixel Porque o próprio Lunar Client acabou removendo o sistema de login da Mojang e do seu launcher Porque ele fez um acordo com o Minecraft Pra quem não sabe, o Lunar, Bad Line, esses sites maiores São parceiros do Minecraft, então eles tem que fazer o que o Minecraft pede O Bad Line não fez ainda, mas o Lunar já acabou fazendo Isso trazendo um resultado bem negativo aqui pro Hypixel, né? Tirando bastante players A galera acabando quitando aí por não ter o seu client, né? Acabando entrando em outros servidores E o Hypixel não gostou muito disso Mas enfim, agora eu vou pedir pro Xande explicar um pouco pra vocês A relação disso com o Hypixel, né? Porque pelo simples fato da migração, o Hypixel vai perder muitos players Porque vocês sabem que existem contas alt, semifull e etc E muitas pessoas jogam nessas contas atualmente aí pra estar jogando no Hypixel, né? E sem essas contas o Hypixel vai perder uma capacidade mais ou menos aí Eu não tenho noção, se você quiser deixar aqui nos comentários Mas eu creio que vai ser uns 20, no mínimo uns 20%, né? Porque tem muita, existe muita conta semifull, muita conta alternativa Então eu acho que vai perder uma grande capacidade de preço Mas eu vou deixar aqui pro especialista Xande falar, né? Porque é ele que trouxe essas informações pra mim Então, Xande, pode continuar aí, velho Vai dizer, ah, então como o Isaac disse, realmente essa migração no Minecraft Prejudica muito os servidores originais, mano Até porque vocês tem que pensar Enquanto eles estão migrando as contas deles de Minecraft Muitas pessoas estão perdendo contas de Minecraft Muitas pessoas que assistiram nosso canal Que já viram vídeos nossos, lives Pegaram Minecrafts alternativos, Minecrafts semifull acesso E muitos desses Minecrafts vão ser eliminados após a migração E o que isso tem a ver com o Hypixel? Muito simples, eles vão perder jogadores Pra quem não sabe, todo servidor precisa de players para se manter Players que comprem coisas com dinheiro Bom, galera, é o seguinte Desculpa cortar o Xande aí, velho Mas já termino de explicar É uma coisa que é bem, que dá pra entender e etc, velho É o simples fato, galera Do Hypixel estar perdendo players Perdendo quantidade de players E pra qualquer coisa, né Você necessita de números Você necessita de pessoas comprando VIP Necessita de pessoas se mantendo no servidor Pra manter o servidor estável Porque, querendo ou não, números influenciam a pessoa Por exemplo, se esse vídeo aqui tiver pouca visualização Vai influenciar outras pessoas não entrando no vídeo Achando que o vídeo tá ruim Que o vídeo é um clickbait Então, galera Sim, o Hypixel sim Já falou que não tem interesse em voltar com a parceria com a própria Mojang Pra quem não sabe, ele era um parceiro E um dos motivos principais Um dos principais motivos pra ele ser somente original É porque eles são parceiros do próprio Minecraft, né E isso significa muita coisa, galera Primeiramente, pra você conseguir jogar uma conta pirata No Hypixel, etc Primeiramente, o Hypixel tinha que finalizar a parceria com o Minecraft Coisa que já aconteceu Pra quem não sabe O Hypixel já não é mais parceiro do Minecraft Beleza? Eles não estão em um contrato assinado Vocês podem ver por notícias aí Vocês podem entrar em vários fóruns aí Que existem no Minecraft E pesquisar que vocês podem estar vendo isso, etc E o que significa também, galera Que se o Hypixel começar a perder muito player original, etc Eles vão ter que dar um jeito de entrar aí na galera do pirata, né Porque mesmo que tenha players pirata Você deve estar pensando também Mas, pô, o rapaziada do pirata nem compra VIP Nem faz diferença Vai ser só número mesmo A maioria das vezes não, galera Porque um grande exemplo disso é a Red Sky Quantas e quantas pessoas tem VIP lá E simplesmente os caras não tem conta de Minecraft original, tá ligado? Então isso não significa muita coisa não, velho E o Xande sabe muito bem disso, tá ligado? Tipo, muita gente que joga na Red Sky Não tem, tem VIP e não tem Minecraft original É super normal isso na Red Sky, tá ligado? Porém, é incrível como isso acontece lá, tá ligado? Rapaziada, parece com a empresa direita, né, velho? Nossa, quase matei Mas então, rapaziada Além disso, você tem que entender uma coisa O Hypixel, hoje em dia E antes também Havia muitas contas alternativas Jogando com VIP no servidor Então, rapaziada Além de pegar essas contas Por um preço mais barato A rapaziada também comprar a VIP com essas contas Porque, afinal Eles compraram uma conta pra utilizar A única diferença É que eles não têm acesso ao e-mail nem senha E não podem trocar seus nicks Mas para eles, tudo bem Até porque a conta continua sendo deles Eles têm o acesso deles A conta pra eles não somem Então, assim, rapaziada Eu sei que as contas somem Assim, naturalmente Mas na visão das pessoas Que compraram VIP nessas altas Não sumia Entende? Então, há muitas pessoas Que mesmo sem conta de Minecraft original Full acesso São capazes de comprar Esses tipos de produtos no servidor E é isso que deixa o servidor Se manter Então, simplesmente o Hypixel Liberar, né Esse contrato com a Mojang Faria com que eles pudessem Simplesmente liberar o servidor Pra pirata Sim, então qualquer pessoa Sem ter registro Dentro da Microsoft Com o Minecraft full acesso Ou não Poderia entrar Liberando assim O Hypixel Para pirata Outra coisa também Que eu devo deixar bem claro Aqui, galera Que existe aquele famoso Poder, né Rapaziada O Minecraft, ele tem o poder De fazer o que ele bem entender Então, por exemplo O Hypixel Ele pode muito bem Liberar o servidor dele Pra pirata Mas ele pode sofrer Com consequências Obviamente, a gente não tem Provas, né De servidores que tiveram Consequências por ser pirata, né Vocês podem estar falando aí Pensando até mesmo Naqueles bloqueios Que teve no servidor Do Mush Da Red Sky, né E, na verdade Aqueles bloqueios que teve Do Mush Não foi oficialmente Um bloqueio, né Mas a Red Sky Foi um bloqueio oficial A gente viu lá Pelo próprio site Que tinha Do Minecraft Onde a gente conseguia ver Os bloqueios dos servidores E lá, galera Muita gente falou Que era sobre o Pay to Win Da Red Sky E vocês sabem Que depois do bloqueio, né Galera Voltou aí a Red Sky Sem o famoso Pay to Win E eles anunciaram No Discord também Explicando tudo bonitinho Que eles tiveram que fazer Algumas reconfigurações Do servidor Então eles voltaram O Minecraft Desbloqueou O IP Redsky.com E eles voltaram Sem o famoso Pay to Win Então, cara Eu acho bem difícil O Minecraft Estava bloqueando Um servidor Por ele ser pirata Pode ser que eles Façam isso futuramente Pensando em lucros Obviamente Lembrando que agora Não é somente A Mojang Agora é Microsoft Empresa, né Porque eles compraram A Mojang Por 2,5 bilhões A Mojang E todos os seus games Incluso o Minecraft E estão fazendo a migração Para a Microsoft Agora E o objetivo deles É conseguir a quantidade Máxima de players Dentro do seu sistema De login da Microsoft Assim eles vão ter Outras pessoas Utilizando conta Do Xbox Por exemplo Outras pessoas Utilizando o Skype Por exemplo Outros serviços Que existem Na própria Microsoft Inclusive o Game Pass Então eles querem lucrar Cada vez mais E isso é mais que óbvio E fica mais óbvio ainda Quando você Para para perceber Para para pensar Mas deixa aqui nos comentários A opinião de vocês O Hypixel Pode abrir para pirata Se a quantidade de players Começar a cair Comente aqui embaixo É muito importante O seu comentário Para incentivar Outras pessoas Aqui nesse vídeo O seu like também Cara é muito importante Então deixa o likezão Se inscreva aqui no canal Se você está assistindo até agora A gente pegar aqui Sei lá Uma meta de mil likes Eu estou fazendo um mega sorteio Para vocês de 10 contas De Minecraft Só comentar aqui embaixo O Hypixel Pirata Para estar participando Beleza E bom Eu acho que no demais É isso né Aqui sobre o vídeo Eu quero saber Xande Tem mais alguma coisa Para acrescentar aí Era só isso mesmo Que você queria falar Não é que simplesmente Rapaziada Também além da gente Estar falando sobre isso Do Hypixel Poder abrir para pirata Gente Isso é um caso Muito sério E leva-se a se pensar Que simplesmente O Hypixel É o maior servidor Atualmente Então o risco Que ele poderia correr Simplesmente Estando na plataforma Onde ele não tem Mais contrato Com a dona do Minecraft Que hoje no caso É a Microsoft Né Temos a Microsoft Como dona da Mojang A Mojang Ele não deixou de existir Só que ela ainda está lá Cuidando do Minecraft Com outras pessoas Liderando Então rapaziada Tem que pensar aqui O Hypixel Pode sofrer as consequências Ele tem que pensar Muito sobre o que ele vai fazer Só que assim Eles já estão Praticamente Oficializando Essa saída do contrato Por conta dessa Caída Essa queda de players Para quem não se lembra Nos picos mais altos Do Hypixel Ele chegou a pegar Mais de 150 mil Jogadores Simultaneamente E hoje em dia Isso não acontece mais É raro você ver o Hypixel Pegando 100 mil players Então já dá para você ver Qual é o impacto Da migração Exatamente Rapaziada Cada dia que passa As coisas vêm piorando Infelizmente A empresa da Microsoft Está pensando em dinheiro Está pensando no seu lucro Eu acho que você também Se você tivesse uma empresa E tivesse comprado Outra empresa De um valor Extremamente absurdo Que é 2 bilhões de dólares É muito dinheiro Você também Pensaria dessa mesma maneira E ia acabar bloqueando Rapaziada do Pirata Assim que forçando eles Comprar uma conta original Ou fazendo algo do tipo Mas a gente vai ver isso Só o tempo Dirá para nós O que vai acontecer O que de fato vai acontecer O que resta a nós agora É deixar aqui nos comentários O que vai acontecer Na sua opinião Deixar seu comentário A respeito do vídeo E se você curtiu Esse tipo de vídeo Aqui com o Xandão Com outras pessoas aqui Porque geralmente Eu pego as informações E trago aqui para vocês Sozinho né Então se vocês querem Outros participantes É muito importante A opinião de vocês Aqui sobre esse vídeo Beleza E é muito importante também Saber aí Se você tiver qualquer outra Informação De qualquer outra coisa Comente aqui Que eu sempre estou trazendo As notícias Mais atuais E que seja segura Também né galera Se você deixar aqui nos comentários Eu vou pesquisar mais sobre Você não pode deixar também Algo que não tem contexto nenhum Mas eu sempre pesquiso sobre E trago aqui um videozão Completíssimo Para vocês aqui no canal Bom Esse aqui é o canal Zé Que eu espero muito Se vocês tenham gostado do vídeo Eu espero muito Que o Hypixel abra para todos vocês Afinal das contas Os brasileiros Infelizmente Por conta do nosso país Não temos condições De pagar R$150 Em um jogo quadrado né Mas se o Hypixel Fizesse essa boa Para a gente aí Não teria muito motivo Para a gente estar comprando O Minecraft original Além de ter a skin Né rapaziada Ia ser o único motivo Mas vocês sabem Que Telaunch Dá para colocar skin E todos que utilizam Telaunch Conseguem ver a skin Então é sim Muito da hora isso Enfim Eu acho que é isso Não tem mais Eu acrescentar Aqui nesse vídeo Né Xande É isso aí É só mais uma coisa Façam no canal do Xande Beleza Link vai estar na descrição Muito obrigado a todos aí Que assistiram o vídeo Ah essa aqui é minha textura Também postei aqui no canal É nóis Obrigado aí Todo mundo que assistiu Valeu é nóis E fui Tamo junto Manos